Música Quinta-feira, dia 9 de junho, bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração, obrigado por rezar comigo todas as manhãs, coloca sua vida, a vida de sua família, para que o seu dia hoje seja leve, rezo por você e com você, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Oremos Aqui estou, meu Deus, nesta manhã, diante de Ti, tal como sou agora, estou sentado diante de Ti, Senhor, e diante de Ti, eu coloco este meu irmão, esta minha irmã, que reza comigo agora, Estou aqui, tranquilo, em paz, estou na Tua presença, e deixe-me conduzir, conduza também, aqueles que não tiver uma boa noite, aqueles que estão preocupados, desorientados, abro-me a Tua proximidade, Tu és a fonte da vida, a força da vida, que me penetra, Tu és a minha respiração, que me carrega, e dilata, dilata, Senhor, o nosso coração, assim como dilata a pupila de nossos olhos, deixa que a paz me habite, concede-me a graça, de me deixar limpar por Ti, e que hoje, eu e meu amigo Espírito Santo, possamos fazer uma obra nova, na vida daqueles que se aproximarem de nós, me ajude, Senhor, a ser uma concha, que se enche de Ti, pelo Teu Espírito, que todos os meus pensamentos, sentimentos, atos, palavras, ações, minha vontade e liberdade, sejam nesse dia, orientadas para o Teu serviço, e o Seu louvor, és o meu Deus, o Deus da vida, obrigado, Senhor, mais nesse dia que amanhece, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós, que o Senhor esteja, atrás de Ti, para Te proteger, ao Seu lado, para Te acompanhar, acima, para Te iluminar, dentro do Seu coração, para Te santificar, e a Sua frente, para Te guiar, que dessa bênção de Deus, toda amoroso sobre a Sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Fique na paz do Senhor, que o Seu dia seja leve, e abençoado. Um abraço. Amém. Amém.